Olá, tudo bem? Essa é a minha quinta e última aula nesse assunto de defender a Terra contra possíveis ameaças de impactos de asteroides. Ok? Na primeira aula, nós vimos como descobrir novos asteroides. Na segunda aula, nós vimos como acompanhar os asteroides para notarmos, para percebermos se eles realmente são Néos, aqueles asteroides que têm potencial de atingir a Terra, que possam ser perigosos à Terra. Na terceira aula, nós aprendemos os tipos de asteroides que existem, o tamanho deles, a forma como eles giram, né? E na quarta aula, que eu mostrei para vocês, nós aprendemos a como desviá-los, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu tipo, de acordo com a sua constituição, a sua formação, não é? E qual seria o melhor método para isso? Nessa quinta aula, nós vamos aprender como o mundo inteiro deve contribuir, o mundo inteiro deve participar desses cinco passos da Planetary Society e da Planetary Defense para descobrir, caracterizar, acompanhar, desviar um asteroide. Ok? Essa quinta aula vai se referir à coordenação e educação, porque o mundo inteiro deve participar. Nessa quinta aula, vocês também vão conhecer, quem já não conhece, é claro, as duas organizações brasileiras que são voltadas para esse assunto em particular, a Abramon e a Sonear. Ok? Então, vem comigo! Nas quatro aulas anteriores, nós vimos como se descobre o novo asteroide, como se acompanha o asteroide, o tracking, e como se caracteriza o asteroide, ou seja, os tipos de asteroides que podem aparecer, o tamanho, a constituição, o formato, e, na quarta aula, vimos como podemos desviá-lo. Nessa aula, veremos como podemos nos defender juntos, quais são as organizações brasileiras que monitoram os asteroides, além de se tornar um voluntário nessa empreitada. Coordenar e educar. Defender a Terra é um assunto mundial que requer cooperação internacional. Por quê? As observações precisam ser coordenadas por todo o planeta. Qualquer tipo de desvio deve ser coordenado por países que estejam preparados para ajudar em todas as fases. A missão de desvio irá mover o alvo, o asteroide, até que ele fique fora da Terra. Mas isso significa que ele vai se mover atravessando uma nação após outra durante esse desvio, o que significa que pode causar um risco para essas outras nações. Essa é uma das razões de que é muito importante educar o mundo quanto à ameaça dos asteroides, em todos os níveis, desde legislações até as organizações de controle e gerenciamento de ameaças, como no Brasil, nós temos a Abramon e a Sonear, links na descrição, e até ao público em geral. Assim, todos nós entendemos que é por isso que estamos fazendo essas aulas, a ameaça dos asteroides e como nos prevenirmos. Se nós trabalharmos para utilizar essas cinco etapas, descobrir, acompanhar, caracterizar, desviar, educar e coordenar, nós poderíamos evitar o impacto em um asteroide. Assim, todos nós entendemos que é por isso que estamos fazendo essas aulas, a ameaça dos asteroides e como nos prevenirmos. Se nós trabalharmos para utilizar essas cinco etapas, descobrir, acompanhar, caracterizar, desviar, educar e coordenar, nós poderíamos evitar o impacto de um asteroide. A NASA e a Planetary Society estão trabalhando nisso, concordam com essas cinco etapas e estão em contato com agências pelo mundo inteiro para prevenir o impacto de um asteroide. Entretanto, outros recursos são necessários e mais precisa ser feito. Vamos colocar nossas mãos à obra. Nós temos um plano de defesa. Os dinossauros? Não tinham. Eu gostaria muito de agradecer a Planetary Society e a Planetary Defense, assim como também agradecer muito ao professor Bruce Ebetts, o meu professor nessas cinco aulas, e também agradecer muito ao Tom Camps, o coordenador dos voluntários do mundo inteiro, dos quais tenho orgulho de fazer parte, e que me forneceu e me autorizou a utilizar todo o material que eu trouxe para vocês, com exceção do Homer, é claro. Assim, mãos à obra. Assine a newsletter, torne-se voluntários, façam o curso original em inglês e espalhem a ideia. Meu próximo passo será marcar uma live com todos que quiserem assistir. Eu, a Jaquita e o Rodrigo, da UPC. Se tudo der certo, um convidado especial na bancada. Com certeza, um expert no assunto. Bom, esse era o assunto que eu tinha para vocês hoje. Obrigado a todos os que assistiram a essa série. Deixem o seu like ou dislike e até a nossa live. Avisaremos quando tivermos a data. E tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti